Boa tarde, meus amigos, e quando eu apareço aqui de tarde, vocês já sabem que é notícia boa. Sim, notícia boa vem aqui com o plantão do fogão no meu coração, cara. Muitos nomes surgiram aí na última hora sobre possíveis contratações do Botafogo, sobre quem o Botafogo tava negociando, sobre muitas coisas envolvendo aí o clube e as vontades de John Textor, tá? Então vamos mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje sobre tudo isso que aconteceu aí na parte da manhã barra tarde pra atualizar vocês sobre tudo, tá? Lembrando que tivemos uma live aí com o Gustavo ao meio-dia, cara. Então já se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder essas lives diárias, porque geralmente muita coisa acontece nesse horário. Mas caso você tenha perdido e caso você não tenha acompanhado coisas que aconteceram aí na parte da tarde, caso você não siga aí a gente em outras redes, tá dando mole, ó. Segue a gente em outras redes, vem comigo, se inscreva aqui, deixe seu like que eu vou atualizar vocês no vídeo de agora, tá? Então vou soltar a intro e vou voltar com as notícias na tela, vem! E a primeira delas aqui, cara, que eu acho que é a mais importante do vídeo, é... tu vê que aqui a gente não enrola, né? A gente coloca a mais importante logo primeiro, tá? Até por isso eu passo de novo, cara. Deixe o like, ative o sininho que você ajuda muito a gente, tá? É... o Thiago Almada, tá? Que é o jogador que vem sendo falado aí que o Botafogo quer contratar, o Texto deixou bem exposto isso ontem, né? Que é o jogador que o Botafogo quer contratar, Mas não é ele o jogador que o Botafogo fez a proposta, tá? Assim como eu falei no vídeo de ontem, no vídeo de hoje, na verdade, de manhã, que eu acho meio estranho ele falar que fez a proposta, que poderia ser pro Thiago Almada, mas também poderia não ser, tá? Confirmaram aqui que não é o Thiago Almada, tá? O Thiago Almada, o Botafogo tá negociando, o Texto tá levando essa negociação, tem interesse em comprar um atleta, mas não fez ainda a proposta, tá? O jogador que ele fez a proposta é outro, e sabemos que é um ponta-direita que joga na Inglaterra. Então, o Texto fez aí uma proposta de 20 milhões de euros pra um ponta-direita que joga na Inglaterra. Essa é a informação que temos até o momento. E aí, vocês chutam alguém? Aqui, ponta-direita que joga na Inglaterra. Então, deve ser um baita jogador, né? Porque com 20 milhões de euros, né? Então, deixem aí nos comentários quem vocês acham que pode ser esse jogador, tá bom? Porque, realmente, essa é a informação que conseguimos. Ponta-direita que joga na Inglaterra. Vamos esperar aí pra ver quem será esse nome. Enquanto isso, vocês vão deixando nos comentários aí quem vocês acham que é esse nome, tá bom? Outra informação bombástica aí que apareceu, cara, foi sobre o interesse do Botafogo aí no meio-campo. Marcinho, tá? Jogador do Internacional, tá? Botafogo demonstrou interesse aí no jogador. Já tá sondando vários jogadores, não só ele, outros jogadores aí com potencial aqui no futebol brasileiro. E o Maur... Marcinho, falei... Caraca, Maurício, Maurício... Não sei onde eu li, Marcinho, aqui, enfim... Meio-campo Maurício, tá? Que joga no Internacional e passou aí pelas seleções de base, enfim... Então, o Botafogo tem demonstrado interesse aí nesse atleta, tá? Ainda não fez uma proposta, mas tem interesse na contratação do jogador, tá? Ao longo da semana, o Glorioso sondou aí a situação do jogador e nenhuma proposta foi feita ainda. Mas o Maurício pode, sim, receber uma proposta do Glorioso em breve. E aí, vocês gostam desse jogador? O que vocês acharam aí sobre o Maurício, cara? Sobre o interesse do Botafogo no Maurício e também em outros, né? Em outros jogadores aí do Brasil, mas o Maurício foi o nome que saiu. E o Botafogo pode ser que, em breve, faça uma proposta para o atleta. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse jogador, tá? Além deles, cara, além desses jogadores, o Botafogo tentou uma série de nomes aí, tá bom? É assim, de última hora, de jogadores bons, jogadores craques, tá? Mas nenhum deles quis voltar para o Brasil, pois eles consideram aí que tem bastante mercado na Europa. Mas tivemos acesso aos nomes aqui. O Jota trouxe aqui, cara. Então foi aqui. Jiru, Di Maria, Coutinho, Oscar e Felipe Anderson, tá? Nenhum deles quis voltar para o Brasil, tá? Todos consideram que eles têm aí muito mercado ainda no futebol europeu. Mas o Botafogo tentou, sim, esses atletas, cara. Jiru, Di Maria, Coutinho, Oscar e Felipe Anderson, tá? Cara, mostra que o sarrafo do Botafogo realmente está lá em cima, tá? Além deles, como é uma notícia nesse vídeo, o Botafogo tem uma proposta de 20 milhões de euros para um ponta da Inglaterra, que é um cara com um nome muito bom também. Com certeza, nós não sabemos ainda, mas para um cara que vai ganhar 20 milhões e a um ponta, joga no futebol inglês, com certeza é um nome de peso, tá? E além deles, é claro, o Botafogo ainda tenta aí o Thiago Almada. Pode ser que no meio da temporada tenhamos aí novidades, tá? Mas aqui é importante falar os nomes que o Botafogo tentou nesse fim da janela. Acabou que eles não conseguiram e aí teve a oportunidade de mercado lá com o Oscar Romero, tá? Mas o Botafogo tentou esses jogadores e nenhum deles quis voltar. E quis voltar para o Brasil ou chegar no Brasil, né? No caso do Di Rui e do Di Maria, mas os outros já são brasileiros, já jogaram aqui, mas todos eles consideram que tem mercado na Europa. E aí, o que vocês estão achando? O Botafogo está apostando alto, cara? O Botafogo apostou alto? Deixem aí nos comentários quem vocês acham que desses nomes aí seria o melhor, tá? Além dessas notícias aí, cara, temos a confirmação também do goleiro Raul, tá? Já está no bid e já pode estrear pelo Botafogo, tá? Não sei nem se ele vai jogar o próximo jogo. Pode ser que ele jogue já o próximo jogo, né, cara? Para poupar aí o gatito. Então, vamos ver aí se o Raul vai estrear. Ele já está no bid, o goleiro que veio aí lá do Rio Grande do Sul, do campeonato gaúcho, tá bom? E pode ser que estreie aí já no próximo domingo. Inclusive, até o Glorioso, que chutou o time estulado de domingo. Raul, Ponte, Jefferson, Bastos e Hugo, Gregory, Marlon, Raio, Cauê, Hernandes, Janderson e Emerson U. Seria um time bom, mas o Janderson não vai poder jogar, tá, galera? O Janderson vai cumprir suspensão aí no próximo jogo. Mas pode ser que o Raul jogue. Será? O goleiro com muito potencial, cara. Um cara que pode ajudar bastante, tá? Outra notícia do Informa Fogo aqui, galera, é sobre o Kaique. O Kaique está de saída aí do Botafogo, tá? E o volante está sendo emprestado aí para o Guarani para disputar a Série B, cara. O Kaique é um baita jogador, tá? Quanto que passa ali no pezinho dele aqui, a nossa shade. Siga a gente em outra shade. Mas o Kaique é um baita jogador. Um cara com muito potencial. Pô, jogou muito bem no Botafogo em 2022. Acabou tendo uma lesão grave, cara. Depois que tentou ser emprestado para o Mulembique, voltou. Mas, enfim, o Botafogo vai dar rodagem ao atleta aí para ver se ele recupera aí a sua plena forma física, o seu melhor futebol. E volte ao Botafogo aí na melhor forma possível. A Série B é um bom campeonato para isso. Então, ele vai aí, está sendo emprestado aí para o Guarani. Ainda mais agora que o Botafogo está lotado, né? Lotado de volante. Ainda vai chegar o Alan. Pô, o Marlon Freitas vai continuar. O Textor já garantiu. Então, assim, o Botafogo aí na volante tem Tietê, Marlon Freitas, Alan. Chegando o Alan, né? Tem o Gregory, pô. Tem o Danilo. Então, assim, não ia ter espaço para o Kaique. Então, ele vai se desenvolver lá no Guarani, tá bom? Então, outra notícia, cara, que também é importante, cara, é que o Luiz Castro está próximo aí de ser demitido do Alnasser. Sim, se ele não concluir aí, se ele não for bem na próxima partida, pode ser que ele seja demitido, né? Muita gente especulou se o John Tex não estaria esperando para contratar o Luiz Castro. Cara, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. O Luiz Castro não saiu bem, assim, tão bem com a torcida do Botafogo. Apesar da maioria aceitar ele de volta, mas ele não saiu tão bem com a diretoria também. Então, assim, eu não acredito que o Tex vai voltar a contratar, a contar com o Luiz Castro. Então, ele deve ser demitido, sim, mas não deve voltar para o Botafogo. O Tex deve buscar algum outro treinador, tá? Algum outro treinador no mercado, tá? Inclusive, já tem o nome, só que eles não divulgaram o nome. Está sendo mantido bastante em sigilo essa negociação, tá? Então, é isso. Voltou aqui para mim, galera. O vídeo de hoje foi esse. Como você viu, direto ao ponto, sem enrolação, muita informação. E se você quer isso, cara, siga nossas redes, tá? Siga todas as nossas redes, fogão do meu coração, em todas as redes sociais. Deixe seu like, ative o sininho. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, se te ajudamos a se atualizar com o Botafogo de alguma forma, deixe aí seu like, ative o sininho, deixe seu comentário, tá bom? Meu nome é Gabriel, é um prazer estar aqui sempre trazendo novidades para vocês, todo dia às 7 da manhã. E também, né, quando tem muita notícia, quando surge novidades assim, eu volto na parte da tarde fazendo esse plantão aqui, atualizando vocês de tudo, tá bom? Vou nessa. Daqui a pouco tem live com o Rafael às 8 horas. Aqui tem live meio-dia, tem live 8 horas, tem vídeo meus 7 horas. Então, se inscreva no canal, tá bom? Tamo junto. Um grande abraço. E vamos com tudo, né? Vamos torcer aí para o Botafogo melhorar ainda mais seu elenco. E se garantir na fase de grupo da Libertadores. Tamo junto.